Música Gente, chegamos no aeroporto Cedo, antecipadas Pensando, vamos fazer nossas fotos Vamos para a VIP Gente, simplesmente o check-in da Qatar Não abre A gente rodou, 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 rodou Apareceu no telão qual era o guichê Mas não abriu ainda, porque o nosso voo é 4 da manhã Então acho que só umas 11 E um detalhe muito interessante Sobre essa viagem, é que ela é uma surpresa Para a maioria das pessoas Porque quem sabe dessa viagem, são pouquíssimas pessoas E eu acabei de contar para o Caio Basicamente, acabei de contar para a Ariel E vou contar agora para a Gats Um detalhe também muito relevante sobre a Gabriela Gabriela conheceu a Thaís Ah, inclusive a Thaís, gente Ela não apareceu, meu grande parceiro nessa viagem A Thaís e a Gabi se conhecem Antes de eu conhecer a Thaís E a Gabriela simplesmente não imagina Para onde eu estou indo Por quanto tempo e nem que eu estou indo com a Thaís Com a amiga dela? Com a amiga da Gabriela Roubou a minha e são viajadas Do nada do outro lado do mundo Então eu vou ligar para a Gabi E aí vocês vão poder ver essa viagem aqui Ou não, né? Fica quietinha, Thaís Garota Que história é essa? Surpresa Para onde você vai de Uber? Nós chegamos, vai me levar? O que é isso? Quer ir comigo, amiga? Amiga, eu saio para onde? Para Dubai Estou indo para Dubai Sim Fala que eu não sei Eu também não sei Você está comprando nada e está indo para Dubai? Sim Falei assim, vamos? Aí a pessoa falou, vamos? Daí eu estou indo para Dubai Que pessoa? Mentira Que poderia ser a doida que ia aceitar ir para Dubai? Amiga Eu amo a Thaís Vamos também, vamos também Amiga, pega um Uber Vamos com a gente O check-in não abriu ainda A gente já fez Mas não abriu ainda Eu estou indo Não, vem embora Uma semana Coisinha rápida, sim Coisinha rápida, amiga Coisinha rápida Aniversário, pai Bate e volta Sim Foi basicamente por isso Gente, boa noite Agora são 11h18 A gente está em uma fila Que a gente não sabe se é correta A gente pediu um Starbucks Que só complicou toda a nossa trajetória Porque para atravessar com esse Starbucks na mão Em mão de mala foi um parto A gente acabou de lembrar Que tem os carrinhos Que colocam a mala A gente não pegou E a gente simplesmente está em uma fila Que a gente não sabe se é correta E ela está longa E estamos com vergonha de se informar Gente, vou ter que perguntar para alguém Não tem um funcionário da Qatar Airways Não é a melhor do mundo, gente? Olha lá Olha lá, chegou o moço ali com álcool gel O moço colocou no álcool gel ali Sinal de que vai abrir Vai abrir, hein, caí Cadê o logo da Qatar? Vamos, galera, mulheres Coloca aí o logo para a gente Ó, gente Gente, faça Acabamos de passar pela segurança E pela polícia federal Deixar aqui um recado O pessoal para o Guilherme Que adora a minha capinha Do Buzz Lightyear A gente já visto o nome dele Guilherme, nunca Muito bonito, né, gente? A gente já tinha que ver o nome dele Mas uma aliança de 10 mil para todo o dedo Mas enfim Olha que linda, gente To Infinite and Beyond Do Buzz Lightyear Do Buzz Lightyear Não adianta chegar muito mais cedo Antes do check-in em geral Porque só abre mesmo O check-in da Qatar Da Qatar Umas 11h50 mesmo É que depende do seu voo É, umas 3, 4 horas antes Se eu voo mais ou menos Começando de afagar A gente chegou umas 9h Porque a gente queria fazer fotos e tal Valeu a pena Mas a gente ficou sentada esperando Porque tinha que esperar E aí abriu umas 11h e pouco Mas o nosso check-in foi mais rápido Porque a gente fez o check-in online antes Agora a gente tá Eu tô, na realidade, pela primeira vez Na área do Tut-Free, etc Aqui no Terminal 3 de Guarulhos, gente E agora já são meia-noite e 41 E é isso Gente, eu tô realmente indo pra Dubai Olha lá, ó Que loucura Já pra sentir a riqueza, ó Chanel Caraca Gente, olha aqui Quanta coisa Uma L'Occitane Já pra você começar a sentir A riqueza de Dubai Joe Malone ali, ó Tem que passar longe, tá? Le Pan Chicano de Nerreira Do de Gabana Chanel Dior Gente, eu nunca tinha vindo aqui Tô passada Olha a Bulga Tem uma Bulgare ali E uma Hermes Bem do lado Givenchy Guirlan Ai, que tudo Gente Passamos Conseguimos entrar Como eu falei pra vocês E antes de entrar A gente recebeu uma mensagem Na verdade, Thaís Recebeu, né? Porque a Thaís é editora Trabalha comigo na Made, inclusive E ela também trabalha com o Estevão Pelo Mundo Já faz quatro anos Então eles são super amigos Super maravilhosos E o Estevão sabia Que a gente tinha o plano De ir numa sala VIP Aqui no aeroporto Só que Como a gente teve que esperar O check-in Pra despachar a mala A sala VIP acabou fechando Antes da gente passar por lá O que aconteceu? Não teve como Sala VIP E ele sabia disso E mesmo que a gente tivesse ido A sala VIP teria fechado meia noite E aí ele pensando nisso Falou assim Olha, eu conheço um bar top No Terminal 3 E mandou um crédito pra gente Mandou um QR Code com créditos Só 150 reais pra cada uma Pra gente comer Pensando que é um aeroporto Vai ser uma água E um pão de queijo Cadê? Estevão Muito obrigada De coração E a gente chegou aqui Maravilhoso, gente Sério Sigam ele lá também Fazer um publi no meio do vídeo É, um publi Não E tava desfocada até agora Será a gente? Cara, eu não sei Por que que tava com esse desfoque aqui É que a câmera tá emocionada De fazer um vlog Ela não tá acostumada A gente não bate Maravilhoso E aí a gente vai comer alguma coisa aqui Porque a gente tá com fome A gente tomou um Starbucks Mas não foi o suficiente Então a gente vai comer uma coisinha aqui Porque agora são 1h06 Só que a gente vai embarcar Às 3h da manhã Então Vamos que vamos Pra essa comidinha No Blériot Vamos ver se vai ser gostoso Mas também se eu não for de graça Eu não tenho o que reclamar Mas vai ser bom Vai ser bom Vai, certeza Olha aqui, ó Priority Pes a gente aqui, tá? Chiques Chiques Vamos, amiga Descobrir Chegaram nossos pedidos Esse aqui foi meu sanduíche de churrasco Tá E pedi um estrogonofe de frango Tá bonitinho, né? Tá ligado, né? Acho que sobrou dinheiro pra eu pedir Um também E poissões de fritas, ó Eu pedi uma fada italiana E a Thaís mais de praxe Confesso que eu tô com um pouquinho de sono já Eu também tô Tô aqui meio Gente, 12h42 da manhã Acabamos de comer Tava muito gostoso Sério Venha nesse bar A gente achou que os preços são bons Tudo bem que a gente não pagou Porque a gente ganhou crédito Mas o estrogonofe que a Thaís comeu Era muito bem servido Né, amiga? Não E custa 40 reais aquele prato Gente, isso pra um aeroporto é surreal Porque geralmente as coisas são bem mais caras Tipo, 40 reais, sei lá Um pedaço de pizza no pizza Sei lá E foi muito bem servido Né? Então valeu super a pena Pra você que tá com fome mesmo Antes de viajar E agora a gente tá A caminho do nosso portão de embarque Porque já são 12h42 E eu tenho que ir ao banheiro Porque eu tomei duas sodas italianas Let's go Olá Tudo bem? Bom dia Tudo bem? Bom dia Obrigado Obrigada Meu Deus Estamos no voo Gente, nossas cadeiras são a 37 E... Ai, baby Mas eu indico pegar a 38 Porque a janela não é alinhadinha, tá vendo? A 38 é Mas é que tem duas janelas então É Mas não tá ruim não Só um detalhe Gente O avião... Inclina pra caramba O avião é gigante E a gente achou muito espaçoso Tem uma criança chorando Ah, não Vou picar tudo aqui Mas teremos pacientes Mas espero que ela durma Tem uma... Mas enfim A configuração desse aqui é 3... 3... 4... Não 3, 4, 3 Agora são 17 horas Completas, né? Mas daqui até lá São... 13 horas, mais ou menos E aí o nosso kit, gente Vem uma almofadinha aqui Um papisseirinho Aqui tem um cobertor Daí vem um fone Enfim Aí tem aqui um negocinho Vamos ver English Aqui a gente tem Entretenimento A gente tem Filmes Peraí Olha, Hollywood Tem Encanto Scream Spencer Olha, que outro Tem flor Família Adams 2 Ai, Vingadores de Mato Vou reassistir Olha Tem Thor Tem Guardiões da Galáxia Pantera Negra Capitão Marvel Cara, tem várias da Marvel Gente, olha Homem-Aranha Longe de casa É o de recente, né? Já tem aqui Tá passada Tem muito filme, gente Tipo assim Muito, 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 muito Gente, pra quem tava roubando o fone A gente ganhou Ganhamos fone E ganhamos Meias São várias coisas Eu acho que Vamos fazer um unboxing Já vamos decolar, inclusive Vamos abrir Aqui a gente tem Coisinhas pra ouvido Tapa-olho Tapa-olho Pasta, escova de dente Meias Mas a gente dá pra olho também Thank you, Qatar Airways Buenos dias Tão anhecendo, gente A gente tem que sim E a gente tem dormido A gente tem dormido Mas como a gente tá indo pra lá E o ar mais tarde Tá planejando aqui já E acabou que chegaram o nosso Café dela amanhã Olha só Só pra contextualizar O moço sentou aqui do nosso lado Com um carrinho De vozes E falou assim, ó We have some options Ele foi falar as opções Eu só entendi Pancakes Tinha uma opção que tinha salsicha Outra que tinha cogumelo Eu acho Mas a gente falou assim Vamos nos pancakes Vamos nos pancakes Então, a gente teoricamente É uma panqueca Que a gente tem que abrir, né Porque não dá pra ver aqui Panqueca, pizza Por que é isso, gente? É tipo... Amiga O que é isso? Eu acho que é um doce De lá que parece laranja Uma calda de laranja Uma sobremesa, gente Eu não gosto do tipo E aqui a gente tem Frutas Ah, frutas Aí eles dão um suquinho De laranja pra gente Uma água Isso aqui é uma geléia de goiaba Olha o guardanapo Tipo, pano, tá? Eu tenho... O que é isso? Uma luzinha pra me dar Uma luz? Ai, gente Bom dia Eu não sabia que tinha uma luz Então, onde que foi a minha Ah, tá ali a luz Ai, até isso é muito viajante, né Aqui é meu Rodamanho A gente mostra, né A gente pegou igual Gente, são 10h39 da manhã Eu acho que no Brasil Esse horário Tipo, meu celular não mudou ainda Ai, gente Tá chegando em cima da África Olha Pera Acho que 6h32 Ou que a gente saiu Eu acho que é o tempo Que a gente já saiu de lá Ai, eu consegui aqui conectar Pra ganhar uma hora grátis Joinify Olha a Nair Elisa Ela tá empolgada aqui Adorei Ai, tô falando pro meu pai Com a Mari Com a Gabs Dando informações E chegou mais um anjo agora Ó, isso aqui é um anjo É... É almoço A gente perdeu um snack Perdeu? Eu acordei E tava... Mas era uma barrinha de cereal Acho que não era demais Mas era comida É, eu acordei quando almoço A partir do passado já Que que isso Ele não passou com o carro Ele passou só Então Aí, ó A gente pediu... Gente, eu falei pra Thaís, né? Que a gente não sabe Pedir as coisas Que a gente pede tudo igual Então Em vez de eu pedir uma coisa Ou todo pra experimentar A gente mete o igual mesmo Mas é sobre É uma encarada de frango E eu pedi uma aguinha Pra acompanhar O comer E... Galera Eu sei que eu só mostro comida Mas é basicamente O que a gente faz Enquanto eu ver Filmes Pra passar o tempo Aí tá o mapa Do nosso voo Vai demorar mais ou menos Umas duas horas Pra gente chegar Até Doha E aí eu pedi Pra o jantar Sacar Esse purê E aí vem Tipo Arroz São coisas Coisas Esse mousse de laranja E esse pontinho também Eu tô faminta Agora no Brasil São R$2,55 Mas aqui já são R$8,55 Então eu tô Bastante fofa Tchau 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 Gente Treze longas horas Depois Teve um vídeo Que eu falei assim Ah Já passou uma hora Desde que a gente entrou Tá rapidinho Vai ser tranquilo Cara Muito longe E até Às 13 horas Parecia que era 23 horas Até às 12 né 12 Tipo assim Até pra aterrissar Ele demorou Meia hora Mas enfim Tudo ótimo Foi tudo Nossa O voo mais tranquilo De todos os tempos Assim Pouquíssimos trechos Com turbulência Turbulência leve Graças a Deus Tudo muito tranquilo E agora a gente tá Indo pra área de transfer Porque Não acabou Temos mais uma hora e vinte Pela frente Até Dubai E o nosso voo Será aqui duas horas Nesse meio tempo Que eu pretendo Encontrar um wi-fi Pra poder avisar As pessoas Que estamos aqui E temos que encontrar Também nosso portão Porque na nossa passagem Não tem nosso portão indicado Vamos dar a busca É isso aí Em árabe Gente, a bateria Do meu Da minha câmera acabou Mas conseguimos Passar na segurança Daquele catar Tranquilamente Tivemos que tirar o sapato Que foi um pouco desconfortável Mas tudo bem E Eles revistaram Tipo, no corpo Assim Isso não foi feito no Brasil Não Pra vir pra lá não Mas pra entrar aqui Precisou E A gente tá no aeroporto Esse aqui é o Amad International Airport E ele é Gigante E belíssimo Eu pensei Por muitas vezes Que essa conexão aqui em Doha Fosse ser um pouco mais Tipo, constativa Porque afinal de contas Você pega um voo Que já é longo Mas tem que descer Fazer uma conexão Pra pegar um próximo voo Mas vale a pena Pra você, tipo, conhecer E a nossa conexão Ela vai acabar Não sendo tão cansativa Porque a gente Aterrissou aqui Era Onze e meia Mais ou menos E até a gente passar Na segurança Já deu Mais de meia-noite E aí O nosso voo O embarque Começa meia-noite e meia Então é literalmente Tempo de sair da segurança Passar por essa área Do Dutch Free Das lojas e tal E chegar até o portão De embarque Que o nosso é o D Que é lá pro outro lado O A e o E Eles ficam aqui nessa área Mais das lojas Tipo, perto da Apple E tal Essas coisas E o CDE É pro outro lado Então A gente vai chegar De repente Um pouquinho antes Depois da meia-noite e meia Mas o embarque Começa meia-noite e meia Então tudo certo E tá muito quente Aqui dentro do aeroporto Eu não sei se os ar-condicionados Estão ligados Ou se é realmente Porque aqui é muito calor Mas desde então Estamos Suando Bastante Gente The doors are closing Ó, vai fechar Olha os LED em volta Gente Simplesmente Tem que pegar um metrô Pra ir até o portão de embarque Do tanto que é grande Esse aeroporto Onde tem que pegar um metrô 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 A CIDADE NO BRASIL 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 3h50 Flynn urbUI Dia 15. Não, ele atrasou hoje, chega mais de 4. É, é verdade. A gente caiu o fião, demorou. A gente chegou tipo 5 da manhã aqui na realidade, porque o nosso voo era pra sair de Doha. Nosso voo foi, como vocês viram, Guarulhos-Doha, Doha-Dubai. Só que o de Doha pra Dubai atrasou mais de meia hora. E a gente assim, o meu Deus, a gente só quer chegar. Aí a gente passou pela imigração, daí também que não demorou. Mas cansativo, entendeu? Mas pelo menos estamos cansadas em Doha. E aí agora a gente vai procurar... A gente está indo no Starbucks, que diz que é por aqui. Porque a gente simplesmente foi no negócio do hotel, no café. E é 18 de rãs, um expresso. Eu nem gosto de expresso. O cappuccino estava 24. E as coisas aqui são realmente caras nesse sentido. Tipo, até comentei sobre isso lá nos stories agora. A moeda aqui, de Dubai, é o de rã. E comparado ao real, o de rã não é caro. Porque a diferença é de 60 a 60 centavos. Acho que a gente comprou... A gente viu na apotação que era 1,59 por aí. De real. Mas aqui as coisas custam muito de rãs. Tipo, uma água, 15 de rãs, entendeu? Um expresso, 18 de rãs. Enquanto no Brasil, o expresso é 10 de rãs. Não, depende do lugar, obviamente. Mas sei lá, uma água no Brasil, uma média é 5 reais, de repente. Aqui não, aqui é mais caro. Então as coisas custam muito de rãs. E aí uma boa é você trocar o dólar no Brasil. Trazer o dólar pra cá e trocar aqui pra de rã. Porque como é uma moeda mais rara e etc. Você precisa... De vez em quando no Brasil não vale a pena a conversão. Porque fica um pouco mais caro pra comprar. Mas enfim, gente. De qualquer forma. Não trocamos nada ainda. Chegamos agora. A gente trouxe tudo em dólar. E euros também. E trocaremos no Dubai Mall. Que a gente vai quando for abrir. Quando a gente depois tomar café, a gente vai pra lá. Que abre às 10 da manhã. Olha que vista linda! Amiga, onde? Como é que eu fiz o tamanho disso que não tem o... Gente, ali é o Burj Khalifa. A gente não tinha estocado. A gente não tinha estocado o que era ali. E ali é aquele prédio do... Não, não é não. O Selavie ali. É verdade. Ali a gente vai no dia do meu aniversário. Gente, eu vou postar o aniversário aqui. Vai ser tudo. Olha que tem um Pizza Hut. É um Pizza Hut. Um Pizza Hut. Gente, como é que é o nome dessa avenida? Você sabe? Quatro. É, olha aqui, gente. Aqui eu já vi, ó. Quatro hambúrgueres por Junk de Rã. Essa avenida, ela tem várias coisas. É perfeita. Tipo, tem vários hotéis. Cara, demais. E, Manu, o Burj Khalifa tem aqui do nosso lado, velho. A gente não tinha visto. Tô passada. Então, é por ali que tem a esplanada, né? Ali já é um centrinho. E o nosso hotel, ó. Aqui é uma seção de metrô. Que é a... National? Como é que é a seção de metrô? É... Financial Center. Financial Center. Ah, então aqui é o centro financeiro de Dubai. E aqui tem vários hotéis. E o nosso hotel é do lado da seção de metrô. E do ladinho do Burj Khalifa. Gente, eu lembrei de filmar quando a gente acabou de comer. Mas a gente passou aqui na... Eu sempre esqueci. Chin Horton. Chin Horton. Que é uma rede canadense. Que a Thais falou. E aí, a gente pediu um bolo de cenoura. Quer dizer, esse aqui foi o que eu pedi. E a Thais pediu um donut de pistache. Que eu acho que nenhuma das duas aguentou. Porque tá muito doce. Porque a gente pediu isso aqui, ó. Que é o French Vanilla. A gente pediu o Frozen. Também tem um hot. É tipo um frappuccino. Mas é clássico deles. Inclusive, eles vendem a unidade grande lá pra você comprar. A gente achou caro, gente. Deu 74 de Hans. Que é mais ou menos 112 reais. Pras duas. Mas assim, eu acho que eu gastaria mais ou menos isso lá no Brasil também. Nas coisas chiques. E aí, o moço foi super simpático. Aqui super fofo, ó. Fica na mesma avenida do hotel. Ó. Tem várias coisas aqui. Esse bolo de cenoura é muito diferente do do Brasil, gente. Sério. Tem que pedir pronto pra sua experiência diferente. Porque ele é bem doce. Ele tem canela junto. É um negócio diferenciado. Mas tem vários donuts. E é isso. De repente, várias pessoas na loja. Say hi to Brazil. Chegamos no shopping. Ele está... Ai, é meio vazio. Gente, olha esse Angelina. Que lindo. Aqui tem uma exposição da Versace, eu acho. Belíssima. Tem uma Anthropology aqui também. Deixa eu... Vou dar a câmera. Isso aqui é melhor. É uma Louis Vuitton. Bem humilde aqui. Fashion Avenue. Com várias grifes. Fica pra lá. E a gente está procurando casas de câmbio. Que foi o que a gente veio fazer. Depois a gente vem aqui à tarde pra realmente ver mais do shopping. Mas... Agora é isso que a gente está procurando. A gente achou uma casa. Mas a gente vai querer ver nas outras quanto que está. Que pode ser que seja melhor pra gente. E tem várias lojas aqui. Que ele é imenso. Imenso, imenso, imenso. We are back. Gente, esse é o lugar que a gente mais foi. A gente mais teve tempo hoje. A gente foi até o hotel. Se trocou. Não vou nem perfumar porque foi muito rápido. E a gente se atrasou mesmo. E foi muito rápido. Porque sim. A gente pegou um Uber que a gente deixou que ele deixasse a gente dentro do Dubai. O mall ele deixou na entrada do metrô do Dubai Mall. E se tem um negócio que dá muito tempo. É da entrada do metrô até aqui. Porque, cara, é um negócio. Assim, umas esteiras. São muitas. Demora muito, 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 muito. Então a gente está andando já tem uns 20 minutos, eu acho. E já passou muito tempo do nosso horário. E a gente realmente está na expectativa. Na esperança. De que a gente vai dar um migué lá. E falar que a gente estava numa fila errada. Não sei. E eles vão subir com a gente para esse busco ali. Só porque a gente pagou. Foi 160 de ano. Nesse ingresso. Agora vai dar certo. Vai dar certo? Vai dar certo ainda, né? Estamos indo lá. A Thaís, tadinha, tá? Tá exausta já. Derrotada. Academia. Tempo academia. Tá muito pago já. O de hoje, de amanhã. Todos. Mas enfim, vamos lá. Vai dar certo, vai dar certo. Gente, deu tudo certo. A gente entrou. O moço nem olhou o nosso ingresso. Nem viu o hora. Só passou no leitor de código de barras. Estamos aqui dentro. Daí agora nesse corredor, eles vão contando um pouco sobre a construção do Burj Khalif. O momento foi construído em 2004. E depois de quatro anos, que ele começou a ganhar forma, na verdade. Não, na verdade, não. Ele estava grande. Só que Dubai era aquela cidade, aquele país que era, tipo assim, só areia no chão. Porque Dubai, ela ficou moderna e famosa. De pouco tempo pra cá. Antes ela era só areia. Então tem fotos, tipo, de quatro anos depois, ali, grande. Mas nada em volta. Tipo, só areia. É muito interessante de ver. Daí em 2009, ele foi aumentando, tal. E aí hoje ele é o que ele é. O maior prédio do mundo. Isso até o Qatar construiu o outro lá que eles estão construindo. Que parece que vai ser maior que ele ainda. Mas, enfim. Estamos aqui. E tem pouca gente. Pouquinha. Quase ninguém. Uma pequena fila, graças a Deus. Gente, são sete e quarenta, mais ou menos. A gente está muito cansado. O país está com o pé assim, ó. Rachando. Eu estou, assim, meu olho está, tipo, sono, sono, sono. A gente não dormiu nada desde que a gente chegou. Mas agora a gente vai, antes de ir para casa, dar uma voltinha pela cidade à noite, que fica muito linda. E assistir o show das águas. Para a gente fechar esse nosso primeiro dia, que foi intenso, cheio de emoções. Mas muito incrível. E eu quero falar um pouco sobre o Burj Khalifa. Caraca, pouca gente, tá? Sobre o Burj Khalifa, o que a gente achou e etc. E outras coisas mais. Então, é isso. Toda gente se fala. Gente, a gente não sabe. Vamos subir ali. A gente não sabe se está rolando algum feriado aqui na Ásia, que a gente não conhece. Olha o Burj Khalifa à noite, gente. Que linda. Mas está muito cheio. Olha isso. De repente, cheio demais. Mas enfim, subiremos aqui nessa escadinha. Vamos ver se a gente consegue uma boa visão do show das águas ou das waters. Gente, olha isso. O mar de pessoas. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto